Calma Supera Suporta Confia Insista Um pouco mais Tem promessa da parte do bar Você não pode Mas eu posso Você é imperfeito Mas eu sou perfeito Sou dono de tudo Pra você tem um futuro Pra te abençoar Revir o mundo Revir o mundo Deixa eu cuidar De você Deixa o céu fazer Você vai se surpreender Os meus caminhos São maiores Que os seus Meus pensamentos São mais altos Que os seus Somente espera e confia Tô trabalhando noite e dia Sou o grande eu sou Sou o teu Deus Você Você não pode Mas eu posso Você é imperfeito Mas eu sou perfeito Sou dono de tudo Pra você tem um futuro Pra te abençoar Pra te abençoar Revir o mundo Revir o mundo Revir o mundo Revir o mundo Sou o grande eu sou Sou o teu Deus Sou o grande eu sou Sou o teu Deus Deixa eu cuidar De você Deixa o céu fazer Você vai se surpreender Os meus caminhos São maiores Que os seus Meus pensamentos São mais altos Que os seus Vira os seus Vira os seus Vira os seus Obrigado.